Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Hoje tem autograma do dia do rock. Você sabia que hoje é dia internacional, o dia mundial do rock? Não sabia? Então preste atenção no que eu vou contar pra vocês. Foi criado esse dia com a ideia do músico e baterista Phil Collins. Eles fizeram um evento chamado Live Aid pra ajudar, todo o dinheiro arrecadado foi pra ajudar as crianças e a população da Etiópia, um país que tem uma extrema pobreza. Então vários artistas se juntaram pra poder fazer esse evento que ocorreu simultaneamente na Inglaterra, na cidade de Londres e na Filadélfia, nos Estados Unidos. Entre as várias bandas que participaram estavam o Queen, Scorpions, The Who, entre os cantores Madonna, Phil Collins, a banda Black Sabbath, Dire Straits, B.B. King, entre outros. E esse evento acabou se tornando uma forma de protesto contra a pobreza. Muito legal, né pessoal? Então agora vai entrar o autograma. O que é um autograma? É uma poesia que se inicia com todas com a mesma letra. Então vamos lá galera do metal. Rock. Rock rompe, rasga, revoluciona, rompantes raivosos, revitaliza, reproduz, ressoara, radical, recompando, ridiculariza, rigidez, rastro, radiante, revolucionário. Você curtiu? Você é do metal? Então deixe o seu joinha, comente, compartilhe e não esquece, dá aquela forcinha radical e se inscreve no canal. Um grande abraço com muito carinho.